Olá estudante da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e juntos vamos participar aqui de uma aula de matemática falando sobre os conjuntos que envolvem aí o conteúdo de funções, conjunto domínio, imagem, contradomínio, né? E qual é a finalidade de cada um deles aí dentro desse assunto. Os objetivos da nossa aula de agora vai ser conhecer o conceito da função, explorar esse conceito por meio de conjuntos e representar função a partir de diagramas, que é a parte gráfica inicial desse conteúdo de funções. Você sabia o que você entende por função? função, né? Então nesse você sabia, eu quero que você pare e pense um pouquinho e forme uma resposta para essas indagações. O que você entende por função? Quais são os significados dessa palavra? Diz a língua portuguesa que a função é um substantivo feminino que caracteriza obrigação, por exemplo, função da polícia civil. Também diz que define aquilo com o qual se trabalha, a função de padeiro, né? Então são colocações diferentes para o mesmo substantivo. Expressa a serventia, a função do coração é bombear sangue para o corpo, é uma finalidade. Expressa a dependência, você ganhará seu salário em função das horas trabalhadas. Perceba que a cada significado existe uma relação de dependência, a função só será alguma coisa mediante outra. Por que? Definir, aqui ó, expressar, não, define aquilo com o qual se trabalha. A função do padrão é uma, a função do professor é outra. Então existe uma dependência das profissões, tá? Cada significado relaciona a função com alguma coisa, uma dependência. Na matemática é a mesma coisa, função é uma dependência, só que dependência entre valores, ok? Na definição de função, definição matemática e formal, uma relação entre dois conjuntos, A e B, lembra o objetivo da aula? Expressar através de diagramas, a parte gráfica. Será uma função de A para B. Aqui mostra o sentido, qual é o conjunto de partida, qual é o conjunto de chegada, está saindo do A e indo para o B, tá? Tem uma orientação aqui mostrando para você. C e somente C, cada elemento X pertence a A. Então dentro do conjunto A eu vou ter os elementos representados ali pelo X. E existir um e somente um F de X pertencente a B. Esse F de X é o resultado da função, ou seja, eu vou pegar esse valor X do conjunto A, vou colocar dentro da função que vai ser expressa aí por uma sentença matemática e vou chegar, encontrar esse resultado lá no conjunto B, que é o conjunto de chegada, ok? Então entra na função valores do conjunto A e o que sai dessa função eu vou encontrar no conjunto B, tá ok? Um quiz para dar uma aquecida aí, para você tirar essa preguiça do corpo e vamos trabalhar para que esse conhecimento contribua para o seu aprendizado. Na matemática, função é uma relação de dependência entre duas grandezas, estamos falando isso várias vezes. Mas o que é uma grandeza? O que diz aqui na letra A? Tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Ou o que está na letra B? Coisas com tamanho maior que 10 metros, como carros, trens, caminhões, etc. Pensa um pouquinho, marca um X na resposta certa e a gente só confere que você acertou. Música 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 Vamos conferir junto aqui então se você acertou e eu acredito que sim, né? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, o tempo, a velocidade, a quantidade de coisas, né? Preço, idade, temperatura, entre outros, alturas, tamanho, então tudo pode ser contado e representado numericamente. Isso é uma grandeza e é com isso que nós vamos trabalhar nas funções, tá? A função é um conteúdo matemático que vai aparecer em outras áreas, na química, na física, tá? Mas o conceito básico você vai aprender aqui e vai ver uma aplicação lá. Então é importante sim que você tenha bem claro o que representa uma função. A imagem que eu trago aqui agora mostra uma troca, né? Representa uma troca onde a menina que aparece aqui na frente da imagem, ela tem um saquinho de dinheiro na mão e a intenção dela é trocar esse saquinho pelo presente que está com a outra menina. Então, eu só vou conseguir, ela só vai conseguir aquele presente fazendo o pagamento por ele. Essa é uma relação de dependência. O ponto de partida é ter o valor necessário, a finalidade é comprar um presente, né? E as opções são o resultado desejado. Então, o presente que eu quero, que você vai escolher. Matematicamente falando, nós temos que o ponto de partida, eu vou chamar de domínio, que é um conjunto numérico. A finalidade é a função que eu vou executar, aquilo que eu quero fazer. E as opções, ou seja, o resultado desejado, eu vou encontrar ali as opções no conjunto contradomínio e o resultado desejado no conjunto imagem. Então, esses dois aqui, eles estão juntos, porque a imagem é um subconjunto do contradomínio, vai estar dentro do contradomínio. E o conjunto domínio, ele é separado e ele é único, tá bom? Mostrando isso usando diagramas, vê se você consegue copiar rapidinho aí no seu caderno. O conjunto domínio é um conjunto inicial, um conjunto de partida, eu tenho aqui um conjunto A com os números 1 e 2. E desse conjunto A dos números 1 e 2, sai apenas uma flecha para o conjunto contradomínio, que aqui é a execução, é a função acontecendo. No conjunto contradomínio, você tem os valores 2, 3 e 4. No entanto, apenas o 2 e o 3 recebem flechas, que formam então o conjunto imagem, que é o conjunto dos resultados, tá? Perceba que a imagem está dentro do contradomínio. E isso vai acontecer sempre. A nomenclatura das funções pode vir de duas formas. Primeiro, eu posso escrever uma função usando f entre parênteses x, que nós lemos f de x, e a sentença matemática que eu desejo. Ou eu posso escrever também, substituir esse f de x por um y, como se fosse um apelido do f de x, tá? Também mantendo a mesma sentença matemática. Então, aqui eu tenho escrito nessa lâmina a mesma função. Uma usando f de x, outra usando y, que só muda a escrita e a consideração da nomenclatura. Mas a efetividade da coisa não muda. f de x ou y significam a mesma coisa, tá bom? Ficou claro? Ficando claro para você, vai conseguir resolver esse exercício bem sossegado. Vamos fazer a leitura. Dados os conjuntos A, que tem os valores menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. E o conjunto B, com os valores menos 9, menos 3, 0, 1, 3 e 27. E uma relação entre A e B. Então, o valor do A é o valor de partida. Expressa por y igual a 3x ao quadrado. Uma potenciazinha, em que x pertence ao conjunto A. Os valores do enunciado. E y pertence ao conjunto B. Então, eu vou pegar o valor do conjunto A. Vou fazer o cálculo aqui nessa relação matemática. E tenho que encontrar esse resultado no conjunto B. Encontro os conjuntos domínio, contradomínio e imagem dessa função. Já corrigimos e veremos se deu tudo certo e para você. E aí E aí Tchau, tchau. 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 no 27, do menos 1 chegou no 3, o 0 para o 0, o menos 1 que chegou no 3 também e o 3 que chegou no 27 também, tá? O exercício pedia que nós escrevêssemos quem é o conjunto domínio, são todos os valores que estão no conjunto A, quem é o conjunto contradomínio, todos os valores que estão no conjunto B e o conjunto imagem são apenas os valores que receberam flechinha para resumir para você, o 0, o 1, o 3 e o 27, que foram os resultados obtidos na função. O conjunto domínio então está aqui, o conjunto A inteirinho, o conjunto contradomínio, o conjunto B inteirinho e o conjunto imagem, valores obtidos no cálculo da função. Tranquilinho? Para o exercício 2, você vai fazer a mesma análise. Dada uma função, só que agora a função mudou, f de x é igual a 2x menos 3, tem o conjunto domínio, 2, 3 e 4 e o contradomínio composto pelos naturais entre 1 e 10. Quais são os números naturais entre 1 e 10? Entra número negativo? Entra número com vírgula? Qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Você vai encontrar essa resposta na letra A, B, C, D ou E. Lembra aí do conjunto dos números naturais? Faz uma tabelinha e você vai encontrar o resultado com certeza. анal Bunda, bonheur bem, gente, safe de... Então, vamos lá. Isso é preciso dizer que você vai pintar meu Se inscreva no canal. 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 Contra domínio e... Contra domínio. Contra domínio. Conjunto dos resultados. Reforço. Para ser uma função, eu só posso sair com uma flecha de cada elemento do conjunto. Contra domínio. Com isso, eu me despeço de vocês. Fiquem bem e até breve. Breve.